Uma festa bonita e merecida, infelizmente, para a gente. Olha só! Olha o Denilson, botou na frente como todo mundo quer, insistiu o Denilson, ainda ele. Olha o cruzamento, olha o gol! Estou ótimo, o Zagallo vai ganhar. Acho que o Brasil poderia ter feito mais. Júlio Baiano, vai na marcação, chegou, falhou, olha a Noruega, bola batida! Ah, não teve culpado, eles não jogaram bem mesmo. Se não mexesse e continuar assim, sábado, já era. O Brasil tem que jogar pra frente. No pé direito, ele, o Tafarel, partiu, bateu! Bateu! Foi uma porcaria. Um desastre! Quem é a Noruega pra ganhar duas vezes do Brasil? Eles entraram em campo, mas não disputaram partida alguma. No gramado deram a saída para um jogo especial. Sem gol, só emoção. A Brasileira Rosângela e o Norueguês Orvind ficaram num empate vitorioso e com a promessa de serem felizes para sempre, enquanto a bola rolar. O tempo, o Del Piero bate a pau.